Olá amigos, olá a todos. Quero comunicar que este novo caso confirmado do coronavírus aqui em Rolim de Moura trata-se da minha esposa. Ela apresentou sintomas próximo agora deste final de semana e foi feito o exame. Desde então, nós estamos em isolamento social e o exame deu resultado positivo para a Covid-19. Estamos sendo acompanhados pela equipe de epidemiologia do município e ela apresenta tosse pouca e está bem. E pedimos a todos, aqueles que puderem, que olhem pela nossa família, que olhem pelas nossas vidas para que este momento difícil passe o mais breve possível.